Fala pessoal, seja bem vindo, você está aqui no canal Celo, hoje a gente vai falar sobre uma compra que eu fiz na internet no app da Shopping, então fica comigo até o final do vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like que é super importante, ajuda muito o canal a crescer. Bom, vamos ver se chegou tudo ok, se nenhuma varia. Bom, o produto chegou, está lacrado, estou abrindo nesse momento, tá? Bom, esse foi um adaptador tipo C que eu comprei, que vai me ajudar bastante, tá? No app da Shopping, achei bem interessante aí, por isso que eu resolvi fazer a compra. Veio tudo ok, está aprovado. Bom, agora a gente vai ver essa outra compra que eu fiz também no app da Shopping, está lacrado e eu estou fazendo a abertura nesse momento. Bom, esse foi uma case que eu comprei para o meu tablet, olha para vocês verem. O pano é de boa qualidade, tem um zíper aqui e está aprovado, tá? Olha para vocês verem. Dá para colocar até um tablet de 10.4 polegadas. Agora a gente também vai ver aí se chegou tudo certinho com esse suporte de tablet que eu comprei também para estar colocando o meu tablet aqui. Olha, veio na caixinha, bem embalado. Olha para vocês verem. Serve para tablets de até 10.4 polegadas, tá? Achei interessante, resolvi comprar. O produto chegou certinho. Olha aí para vocês verem, gente. Direitinho. Muito bacana mesmo. Funcionou direitinho. Está aprovado também, tá? Vou ficando por aqui.